Caio Brasil apresenta A Voz do Coração A arte de crescer O Criador oferece a semente, o sol e a chuva, o clima e o campo. A defesa e o adubo, o cuidado dos lavradores e a benção das estações. Mas a semente terá que germinar por si mesma, elevando-se para a luz solar. Emmanuel Se queres crescer em espírito, cultiva esse desejo como se fosse uma arte a que deves dedicação integral para tornar-se virtuoso na expressão do teu talento. Persevera no caminho do bem, atingindo patamares cada vez mais altos na escalada da tua ascensão espiritual. Para crescer em espírito, é preciso libertar-se de tudo que te ata os pés às pedras das imperfeições, impedindo-te de ir adiante em busca das qualidades superiores que, uma vez conquistadas, te trarão a alegria, a paz, a felicidade que tanto almejas, mas não sabes alcançar. Crescer em espírito é, portanto, fruto da luta persistente rumo aos mais altos cimos da perfeição. Aprende, então, a amar sem te prenderes, conquistando afetos sem te escravizares às fantasias construídas pela ansiedade. Trabalha por ligar-te ao Pai, mantendo-te com Ele constante intercâmbio, refazendo-te, então, para prosseguires sem cansaço rumo ao ideal sublime do teu crescimento em virtude e saber, de modo a atingires, pouco a pouco, a harmonia preciosa da arte de viver em plena luz das conquistas imperecíveis. Mensagem do Espírito Rodrigo, extraída do livro Bilhetes Fraternais, volume 3 Autoria de Espíritos Diversos Paz e Bem Tchau, 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 tchau.